Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que fina Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que fina Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fitando os meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fitando os meus